Oi, bom dia. Eu vou apresentar sobre receitas de tintas ferrogáricas encontradas em manuais até o século XVIII e XIX e sobre métodos de apagamento também encontrados nesses manuais. Introduzindo, as tintas ferrogáricas são definidas como uma solução aquosa de ácido gárico e saio de século, formando um complexo orgânico metálico de cor escura, geralmente como uma broma natural com uma glutinante. Foram muito utilizadas principalmente entre os séculos XIV e até a primeira metade do século XX, principalmente devido à permanência dessas tintas em relação à de carbono que eram utilizadas antes. Esses foram os manuais consultados, a maioria de Portugal, temos dois da Espanha e o último, mais recente, foi publicado no Rio de Janeiro, que é uma coletânea de receitas variadas. E aí inclui receita de tinta e também menciona as técnicas de apagamento que podem ser utilizadas. Nessas receitas, os principais ingredientes mencionados foram, os três principais ingredientes que são batidos na galha é a galha, a capa rosa ou o lindril, que é um sulfato feigoso, e a boa marada, em algumas recenteas que é mencionado também como o Senegal. Mas além desses ingredientes principais, a gente encontrou também o açúcar, o cande, o anil, a pedra umbe, o pó de sapato e as cascas de nós e deres ou de romã. Então, essas funções a gente colocou com base no que o autor descreveu que seria a função ou então pelas propriedades do ingrediente. Então, o Azucar Kandi e alguns autores referiam que era como aglutinante para dar uma broçada, um fixador e muito só aglutinava brilho à tinta. O anil também foi mencionado como um espessante, mas é principalmente um corante. A pedra umbe foi muito mencionada, a unha de botássio foi muito mencionada como um fixador, em alguns casos também como um espessante para adicionar depois. E o pó de sapato seria uma foligem, também seria um corante. E a traça de nozes verdes ou de romã era uma fonte extra de tânio, que alguns autores indicavam acrescentar, além das galhas. A preparação da tinta em lugar, entre as receitas compiladas, tem basicamente uma variação no tempo, mas o método básico de preparação seria através da união desses ingredientes e ficando dentro de infusão. As etapas básicas que todas as receitas têm ser extração do ácido gálido, das galhas ou de outros pontos, adição do sufaço ferruoso, que reage com o ácido gálido, produzindo a dor negra, e a adição de acontinar os aditivos e a filtragem dessa mistura, utilizando um coador e geralmente mencionando um rinho para ficar bem livre de impurezas. Como eu falei, as receitas indicam métodos diferentes, mas o principal é juntar todos os ingredientes e colocar em infusão, e aí cada coador indicam o melhor tempo. Mas algumas receitas, elas dão indicação de receitas mais rápidas, que modificam um pouco esse método, e dois autores, eles indicam a preparação por etapas, não misturando todos os ingredientes. Aí a seguir eu vou mostrar essas receitas que são diferentes. Uma coisa em comum com quase todas as receitas, com exceção da mais recente, é a utilização do pau de figueira, que a gente ainda não tem muita certeza do porquê dessa utilização, mas provavelmente tem a ver com a seiva da figueira, que era muito indicada, muitas receitas, eles falam para deixar o pau de figueira junto com a infusão, durante o tempo todo da mistura, e ainda tem que ser mais pesquisado. Eu coloquei as receitas em ordem cronológica, a primeira do padre João Pessoa, de 1648, ele indica a preparação por etapas, e é interessante que a fonte de calor seria o sol, ele não fala para colocar o fogo, ele fala para deixar ao sol, e tudo com o pau de figueira junto. E aí primeiro ele extrai os caminhos das galhas, deixa um dia ao sol, depois acrescenta a capa rosa moída, e aí mistura com o pau de figueira, e deixa dois dias ao sol, em seguida essa mistura é coada, e é moída novamente, e aí deixa novamente ao sol, tudo com o pau de figueira. E ao final ele indica para ser ver, para dar um brilho, e apresentar a casa de um romano, caso ache necessário. O segundo autor, Figueiredo, ele indica a receita tradicional, que seria a infusão durante vários dias, com todos os ingredientes juntos, mas depois ele indica uma receita, uma versão rápida dessa receita, que seria cozindo ao fogo por duas horas, então seria uma temperatura mais alta, e na receita tradicional, pode ser água ou vinho, mas na rápida tem que ser o vinho branco, e novamente todos os ingredientes juntos, a diferença é o aumento da temperatura, que ali na chique vai ficar pronta em duas horas. aí ele faz um comentário sobre a seleção rápida, que é para saber se está feita, se provará no papel, porém tem o defeito de não correr tão bem como a de infusão, para que se adequar, de um caso, estará com água de pedra única. aí nesse caso ele menciona uma diluição, utilizando a pedra única, ao contrário de alguns casos que utilizam o pó de pedra única para espessar a receita. o Almada, que é outro autor muito citado, ele menciona a mesma versão na publicação dele de 1789. Esse autor espanhol, que só tem essa sigla, não sei o nome, na versão dele, ele dá uma versão tradicional, que seria por instituição, durante vários dias, e ele dá uma versão econômica, citando aldeias, acho que seriam pequenos povoados na Espanha, que não têm acesso aos mesmos ingredientes. e aí ele indica fazer uma infusão durante três dias, que é um tempo menor, que é indicado de modo geral, e utilizando menos ingredientes. E aí a proporção de galhas capa-rosa do Amará, que são os principais ingredientes, seria 1 para 0,4 e 0,4. Mais pra frente eu vou mostrar uma tabela comparando todas as proporções. O autor Silva, ele também dá uma receita tradicional, mas depois ele fala que essa receita tradicional está muito sujeita à corrupção, e aí ele dá uma nova receita, que a gente supõe que seja o que em algumas explicações é chamada tinta de amateína, porque a receita inclui o pau de campeste, e outra alteração que ele faz é uma fervura durante a preparação. Ele fala que é uma receita que ele experimentou nessa busca para diminuir a degradação da tinta de rogada, mas a receita ainda inclui as galhas e o sulfato ferruz. Aí ele menciona, fazendo uma tinta para escrever, jamais entrar a sua corrupção e nem queimar o papel. A receita é essa. Eu ressaltei os ingredientes. Ele também ressalta utilizar uma vasilha de cópia, que alguns autores recomendam também. E, ao final da receita, ele ainda acrescenta o pó de sapato, que seria a frigide, como corante, e a guardente, que seria o álcool. Alguns autores mencionam a utilização de álcool para auxiliar na sensação. É uma receita também produzida mais rápida, sem ficadias em difusão. A receita mais recente dessa coleção, novíssima, que foi publicada em Rio de Janeiro, ela também é a segunda outra receita que indica a preparação por etapas, fervendo primeiro as galhas para a extração dos caminhos por três horas e depois acrescentando o sulfato ferroso e a goma araba. E aí a diferença é que esse autor, ou autora, não tem o nome do autor, é que a reação com o oxigênio do ar que vai trazer a cor negra para a mistura. E aí, uma observação, uma parte que eles colocam é a adição de anil e pó de sapato diluído em álcool para, que seria uma tinta mais indeléria, segundo a publicação. Aqui é uma tabela de síntese das receitas tradicionais que a gente encontrou. A gente ressaltou essa proporção de galha, caparose bromárbica, porque há estudos que existe uma proporção ideal onde a tinta não seria tão corrosiva, ou seria uma tinta chamada equilibrada. Esses estudos indicam que uma proporção maior de capa rosa geraria mais corrosiva. Aí, no caso, o ideal seria 1 para 3,6. 3,6. Não tem igual a rosa, não. É só a adicata borrosa. Aí, a receita do Silva, de 1819, seria a mais próxima dessa proporção ideal. Então, as outras proporções são todas desequilibradas para baixo. Também, o solvente utilizado varia. Apenas a primeira e a última receita recomendo utilizar só uma pente de água e as outras indicam que pode ser ou água ou vinho branco. As da Espanha não mencionam se é vinho branco ou qualquer tipo de vinho. Eu também indiquei um órgão de preparo. Esse por etapas, ou se colocam os pedidos todos juntos e um tempo de infusão. Geralmente, variando entre 8 até 15 dias. E também, com exceção da primeira e da última receita, que indicam o preparo por etapas e aí um tempo mais curto de preparação. e os outros ingredientes adicionais que os autores mencionam. Alguns autores, o Figueiredo e o Silva, mencionam sobre a deterioração da tinta durante a receita. O Figueiredo fala, essas tintas não perdem, comentando de outra tinta, quando elas não perdem o preto, ao contrário da de galha, que, por tempo, se faz parda pela maior parte amarela por causa da capa rosa. E o Silva menciona, quando ele vai ensinar a receita que a gente acha que é a tinta de amaterina, a experiência que tem mostrado a ser a tinta assim declarada muito sujeita à corrupção do tempo, pelo motivo da capa rosa, que se lhe faz preciso ajuntar para melhor se dissolverem as outras matérias, do que é composta, vindo por essa causa, a fazer-se pelo decurso do tempo amarelo e até a romper o papel. Então, a gente vê que já existe uma consciência da degradação da tinta ferrocaria. Assim que eu falo dos métodos de apagamento, e nos manuscritos a gente encontra diversos tipos de obiterações, utilizando a própria tinta, com riscos, achuras, mas também a gente encontra nesses manuais algumas receitas para apagar borrões ou letras que se deseja reescrever. O Almada, que tem uma... Ele apresentou mais receitas para apagar, dentre esses autores. O primeiro modo que ele cita é utilizar uma massa de alvaillade, que seria carbonato básico de chumbo, com leite de figueira. Aí, esses dois ingredientes são misturados entre quatro a cinco vezes e deixando secar entre cada mistura e, no final, deixa se tornar um pó. E aí, o método de apagamento seria umedecendo o local onde tem o borrão, com um pano de linho molhado, e aí o pó é colocado por cima desse borrão por uma noite. Em seguida, estrega esse local com um linho de churro no dia seguinte. Ele afirma que... que o autor dessa receita fala que isso não apaga o borrão, que pode ser repetido, mas que isso pode afinar o papel. E aí, recomenda-se passar a cola comum no papel e pó de alvaillade também. Essa receita também foi mencionada em outro manual, que é uma breve... Um breve manual de Iluminura, o autor a nome e do século XVII, anterior ao Almada. É exatamente a mesma receita. A segunda receita do Almada é para tirar ou abolir as letras erradas. O autor indica raspar com o ponto sutil do canivete, que também é muito comum de observar nos manuscritos. E, se tiver que escrever por cima da parte raspada, ele recomenda primeiro esfregar com goma graxa encostada, para que a tinta não fique escabrosa nem de passão no papel. A goma graxa pode se referir a uma resina ou a uma receita contendo cascas de ovos que o próprio autor ensina a ferver depois. Outro modo que o autor recomenda é utilizar uma pena molhada em água forte que se tenha dissolvido sal ou harmonia. O mesmo efeito também pode ser conseguido passando as letras com uma pena molhada em água de gema de ovo em que se tenha lançado duas onças de osso branco e duas de gesso moído, raspando-as depois de enxutas com o canivete franidamente. Outro modo que seria mais fácil segundo o autor é utilizar um óleo de tártaro que presumivelmente seria um carbonato de potássio ou sumo de limão que teria o mesmo efeito da água forte. E aí, novamente, a receita indica molhar as letras que se quer apagar esfregando levemente e enxugando uma unidade de papel. Isso. E aí, o autor recomenda aos curiosos adicionar essa hormoninha com o sumo de limão que talvez seja mais eficiente para apagar. no manual novíssimo de 1849, que é o manual mais recente que a gente consultou, não é bem uma receita de apagamento, mas menciona técnicas que foram observadas. que a ácido cloro é vaporizácido e solução alcalina podem fazer as letras desaparecerem e que tem-se visto por exemplo de pessoas que têm utilizado cloro, sal da azeda ou ácido oxalico e sumo de limão para apagar palavras e sustituí-las por outra. E aí menciona também que os manuscritos estão sujeitos à ação da unidade e que isso também pode causar o apagamento das letras. Aqui são as referências das amendações. 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 a partir dessas ideias dessas hipóteses refazer os exames se for o caso ou tentar achar que na verdade eu já tenho uma ideia ou uma exposição de onde o autor tirou a ideia essa receita de essa massinha para pagar. o que não impede de seguir o estudo igual são os manuscritos daí que é o papel da Sônia muito importante que ela está inteira dos documentos então a gente precisa saber dela então como eu disse eu fiz um estudo breve brevíssimo sobre o que que tem rolado no mundo acadêmico a respeito das os estudos sobre tinta interrogática já que eles são muito antigos como vocês viram desde o século 18 eles já sabiam qual são os efeitos da degradação essa é uma tinta que é usada desde a antiguidade e durante que ele mediu a aula foi substituído de carbono porque ela não se fixava bem a pergaminha enquanto essa se fixava então eu fiz essa breve pesquisa numa revista especializada que é Restaurator e fiz pesquisa em redes sociais da área acadêmica com a academia Tantegu e o Research Gate e outro dia encontrei referência de outras revistas que trabalham na psicologia sobre celulose etc e delimitei esses textos publicados de 2004 a 2024 os tópicos principais que estão nesses textos são a tinta que é a composição da tinta a degradação da tinta e os tratamentos hoje por causa do tempo eu vou ficar só na parte da composição da tinta que nos interessa mais para os exames que nós estamos realizando lá no CECOM quem sabe nos próximos a gente fala um pouco mais sobre a denigração sobre os tratamentos agora como eu vou manter aqui mais cedo é significativa ausência de estudos de cientistas latino-americanos então nós intitulamos esse grupo de estudos com produção e uso das títulas primogárias em Minas Gerais porque não sei que sobre isso ainda nessa coisa bom como a Juliana falou bastante a tinta é composta basicamente de uma de galha que é o vitrio ou a capa rosa que é um chifalde queimoso ou a arábica que é um aglutinante e um veículo que pode ser água ou vinho branco ou cerveja pode ser quimicamente falando o canino mais água geram ácido gálico o ácido gálico mais de infarto espirroso forma tinta só que o ácido gálico mais de infarto espirroso eles geram o ácido sulfúrico então esses três componentes aí são significativos para a degradação não só da tinta mas também da celulose e como a Juliana falou também as mamães sabiam a tinta se forma ela fica escura em presença de oxigênio então é necessário que ela depois de preparada fique algum tempo exposta ao ar para se ficar mais escura preta toda tinta biogálica no início da sua composição depois de passar por esse processo em contato com oxigênio ela é preta acontece que a fonte do sulfato ferroso que é o vitril ele pode conter outros sais com cobre magnésio alumínio e zílio e essa é uma informação fundamental viu lins e rodolfo e o ácido no paquinho que ele tivesse porque nos exames cheias de XRF a gente encontra esses elementos e não sabe direito o porquê e como a gente vai via adiante a existência desses elementos ela é essencial para determinar a fonte do litril ou seja receitas diferentes e lágras materiais né ou preparos diferentes com matérias primas levemente diferentes e existem outros sais mesclados o litril que é o cloreto acetate ferro ou o sulfato de cor mas todos esses elementos podem se encontrar na composição da tibetomodália que isso é importantinho saber que é poder quando a gente faz os estudos identificar os elementos então eu vou falar muito rapidamente que de quatro artigos e depois um especial que deve ter um pouco mais esse acho interessante porque era um líder estudérico né a nossa colega Maria João ela está na equipe que estudou ela é da Universidade de Nova de Lisboa parceira do Luiz nas pesquisas sobre tintas e nessas pesquisas que elas fizeram com 253 receitas analisadas receitas em manuais manuscritos e impressos né e esses manuais editados entre o ano mil e mil e mil e novecentos essas são muitas receitas eles descobriram isso é um trabalho contra o mesmo trabalho que a Juliana fez aqui é que a proporção se o fato de ferro ou vitreo para as galhas dentro dessas 253 receitas pode variar de proporção de uma parte para quatro ou do resto de quatro para um é um é um é um é um choro espaço não é uma avaliação muito grande de proporção só que dentro desse descarco que a maior parte das receitas tem a proporção de um para um seis para seis para um seis para quatro seis para três e seis para dois de triuno com aqua rosa que é um pouco que é semelhante às proporções que a gente vê e distantes da proporção ideal que é uma parte de três de seis partes de triuno para uma parte de galha que é a tainha então nas receitas porque que essas receitas também não tiraram a proporção ideal porque a proporção ideal é aquela que dava a tinta preta na hora e o melhor modo mais fácil de pretar um outro texto que eu achei muito interessante é a galia de 2007 também nessa perspectiva das concentrações entre os componentes das matérias prima da tinta eles avalizavam duas composições diferentes e concluíram que os três as três matérias principais como a galha nitril e a bomarata são importantes no processo de corrosão da tinta pela galha só que como a gente já sabe imagina como é que o sulfato é o responsável pela corrosão da tinta enquanto que o ácido tânico e a bomarata são eles retardam a deterioração mais um estudo comprova que a presença da bomarata você não sabe se é ver Camila que a bomarata ela colabora para a presença da tinta até um determinado momento que é o texto que é o assunto desse outro texto desse outro artigo de 2005 que vai avaliar o impacto da bomarata na inclinação do papel a bomarata que é o aglutinante ela dá um brilho na tinta também e a gente vê não só na proporção da tinta que é algaica mas outras tintas de distrita como o vermelhão que é uma maior concentração de proporção de bomarata na tinta deixa ela mais brilhante mais firme mas ao mesmo tempo traque ela mais e então essas na análise desses documentos originais 17 documentos originais eles concluíram que quando maior quantidade de bomarata na tinta melhor preservada estava os documentos essas coisas todas na composição tem muito a ver com as discussões que a gente está tendo para entender o que acontece que a gente examina nos desastres que a gente examina então o que eles o mesmo artigo ainda a degradação do papel causado por uma telecina artificial foi avaliada pelo meio de dimensões de corpo o que a gente sabe o que a gente sabe faz também testes mecânicos e espectrometria e é muito típico observou-se que na presença da bombaraca a degradação de celulose induzida pela presença do ferro foi retardada essa observação pode ser retardada de várias maneiras isso aqui é importante primeiro a goma pode proteger fisicamente o papel do contato por exemplo o ferro o ferro não atingir a celulose investindo as fibras do papel segundo lugar a goma pode interagir quimicamente com o ferro primeiro interage com o ferro e impede que ele reetare de certa forma a interação do ferro com o papel depois os bolos de ferro livres que estão envolvidos na produção da bombaraca podem não estar envolvidos na oxidação da celulose eles estão reagindo com a bombaraca e não com a celulose então essa é a explicação que eles dão em relação a bombaraca a proteção que a bombaraca dá agora quanto ao principal componente da bombaraca o potássio então o potássio que a gente encontra nos exames que a gente faz é relativo a bombaraca o que mais agora esse é é o artigo mais incrível quem quiser põe me mandar um e-mail que eu compartilho com vocês porque é um estudo de cá sobre os desenhos do Bravint é uma coisa que a gente vai fazer e publicar esse estudo de cá sobre o discurso histórico quando a gente chegar a todas as conclusões a gente quer chegar aí aonde eu quero chegar é o que esse artigo fez então eles estudaram o nome escrito original autógrafo do Leonardo da Vinci com desenhos anatômicos e notas ele desenhava e anotava no lado vou mostrar para vocês e eles queriam entender a cronologia do pensamento do Leonardo da Vinci qual que é o esquema de pensamento dele a partir da identificação da cronologia da tinta é o que a gente quer fazer também no discurso histórico tá e aí eles viam o exame o valorético eles conseguiam perceber pelo menos dois tipos de tintas diferentes por causa da cor diferente da tinta é e eles usaram também para fazer o esboço do desenho tanto lápis de chumbo quanto lápis de grafite então aqui vocês podem ver mais ou menos a diferença da tonalidade das tintas então olho nu a gente já vê e percebe que as tintas a tinta teologálica uma mesma receita ela ela degrada diferentemente de acordo com as condições ambientais de armazenamento já como esse caso é o mesmo espiritualismo fólico mesmo caso da gente ele é um manuscrito e fólico diferentes a gente vê tintas diferentes com degradações diferentes então vocês podem perceber aí no exame rápido que tem várias cores e esse é o desenho é o fólico e o reto do desenho então são desenhos anatômicos do Jardim da Wint com inscrições vocês não podem ver aí mas inscrições escritas espelhado e foi essas fontes que foram analisadas então primeiro eles fizeram exames essas imagens de microscópio a partir de exames de útero marieta bem visível e entre o V e próximo então o V ele é absorvido pelos tanílogos que é a galha então ele melhora a visibilidade das tinta de rodar pois é o primeiro exame que a gente faz quando a gente não consegue ler uma tinta não é, Sônia? a gente pode ver ali que ela aparece e o infravermelho ele revela os desenhos perinemais que é a última coluna então a gente pode ver diferentemente as diferentes tintas também florescem diferentemente pelo livro a primeira pôr da guia é o V a segunda logística é a terceira o infravermelho então voltando aquele assunto da composição e da tinta e isso é muito importante para os nossos exames viu Rodolfo é que o sulfato de ferro ele tem vários tipos ele é extraído de uma mina é um chame de chifre do que as coisas foram as coisas lá na região onde eu falo hoje mas nessas minas o sulfato de ferro ele vem misturado com outros elementos então você tem o vitrilo de Pisa e de Alemanha que é verde que contém sulfato ferroso e tem o sulfato de alumínio tem manganês junto com o sulfato é muito pobre o vitrilo de chifre que é asnoato ele contém mais pobre e o vitrilo branco encontra mais zinco tá então no matiz da perrogaia também no centro você pode encontrar alumínio e pode encontrar também no alumínio por causa do da pedra 1 da composição manganês cobre zinco e que a gente pôs elementos que a gente encontra no ar, Rodolfo e os anos que fizeram de perrogaia que a gente encontrou esses elementos que pôs então esses elementos eles vão contribuir para a formação da cor mas eles servem para a gente hoje eles dão a impressão digital da tinta e a gente consegue então identificar que são receitas diferentes então esse poder de impressão digital ele se baseia nos procedimentos de parâmetros que revelam a concentração de peso relativa ao elemento manganês pobres em relação em relação ao ferro e aí tá ops não tá assim aqui tá então tá vendo as quatro tintas diferentes cinco na verdade tintas diferentes que eles identificaram a tinta A, B e C são tintas da escrita tá e a tinta D é a tinta usada para asterisco e a E é usar a numeração do góris a tinta D é uma tinta diferente então aí a gente pode ver uma composição essa proporção diferente dos elementos em relação ao ferro o ferro aparece claro que ele tá em todas mas na tinta A por exemplo a gente vê um pouquinho mais de níquel na tinta B mais níquel e cobre em relação aos outros elementos na tinta C uma proporção muito maior de cobre na D de zinco e na última também de cobre em uma proporção maior entre os outros elementos mais semelhantes a tinta C porém os outros elementos em proporção diferente então esse tipo de exame de impressão digital que vai fazer a gente distribuir as diferentes receitas aqui os dois então só para indicar aqui os desenhos introdutórios preliminares que estão abaixo da tinta logálica o que está em vermelho foi feito com ponta seca de chumbo e o que está em preto foi feito com grafite para você entender qual é a forma de pensamento do Leonardo para fazer pelo menos os desenhos preliminares e aqui o mapeamento das diversas tintas que ele usou os três tipos diferentes de tinta que ele usou então a tinta tipo A é o marrom a tinta tipo B quando vocês veem azul aqui e a tinta tipo C o verde então essa foi a forma de pensamento dele agora o que é muito importante para os pesquisadores é que ele desenha e escreve ao mesmo tempo e ele foi acrescentando outras informações do mesmo forma complementando as informações a partir do que a gente teve e ver para os pesquisadores que não eram da mente isso maravilhoso é como você me usa o ombro de maras rosa vendo que não é o que é que ele vai em ser o maras rosa tudo está pescado com ele entender a forma de pensamento do sujeito através das tintas isso é lindo e aqui está como eu falei para vocês como teria sido uma simulação de que teria sido no momento a escrita dele tudo preto todas as tintas são pretas no discurso histórico todas as tintas são pretas inclusive a tinta de correção só que a degradação mostra coisas diferentes então é isso esse é o último slide só mostrando que esse tipo de estudo que a gente quer fazer aqui que nós estamos fazendo uma imagem de uma maneira original e inédita no Brasil ele já avança em outros grandes centros de pesquisa no mundo principalmente no mundo europeu então eu considero que o que nós estamos fazendo tem um valor de edição muito grande e pode gerar um futuro inclusive para outro campo de estudo das humanidades cada vez mais valorizar olhar as pessoas que estão exploradoras no campo aprenderam olhar o manuscrito e enxergar para ler o que está escrito enxergar tudo que está ali faz parte do processo de pensamento de quem escreveu de quem preservou e de quem respondou obrigada obrigada aplausos 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 bom dia a todos eu sou Alexandre Oliveira Costa sou estudante de mestrado e o programa de pós-graduação é artes da escola de belas artes da Uétreme minha orientadora é a professora mais amada o co-orientador professor Alexandre Lilão e o título do meu é pra gente pesquisa é grande o trabalho maior ainda então é fotografia técnica científica multispectral aplicada a análise de manuscritos documentos e obras bidimensionais ilegíveis que ou com a leitura comprometida devido a degradações de natureza diversa químicas físicas e ou outras a gente vai ter que mandar né enfim foi lá então aqui então essa apresentação é leituras de escritas apagadas são os primeiros resultados durante uma sessão de fotos com o Zaniboni né nós é fotografando o livro de compromisso da Irmandade de Nossa Senhora com Sucesso em Caipé eu percebi que aqui pertence ao arquivo do primeiro eu percebi que tinha vários folhos que tinha essa questão dos apagamentos né aí comuniquei ao professor Alexandre de Leão que tínhamos então um ótimo objeto de pesquisa e aí temos aqui o folho espírita da obra o folho 24 e o detalhe já é a primeira resolução do apagamento então para a gente falar do multispectral a gente tem que falar do espectro eletromagnético né e aí o espectro eletromagnético de um lado no extremo são os raios de gama no outro as ondas de rádio ele passa raios X ultravioleta infrafo vermelho microondas e a luz visível ali no meio entre a ultravioleta e o ívato vermelho que isso que nós vamos no centro de tracção é o que nos interessa não o espectro eletromagnético né então estamos apresentando aqui é a parte da luz visível a do UV e o infravermelho e a parte que nos interessa é justamente a esse intervalo um pedaço do do ultravioleta uma parte da face do infravermelho e o a luz visível completa né e a fotografia multispectral é consiste na geração de várias imagens que o mesmo objeto iluminado por fontes em diferentes comprimentos de onda abrangendo partes das faixas ultravioleta o visível e o infravermelho próximo entre os 960 e 960 e alguns autores falam que é 350 a 960 na 960 então isso aí tem uma avaliação e corresponde ao sensor das câmeras digitais que estão falando de fotografia multispectral então utilizamos uma câmera digital e para a gente utilizar essa câmera digital tendo que fazer alguns procedimentos porque como as câmeras digitais elas tem essa abrangência dos 400 aos 1100 nanômetros dos 360 aos 1100 nanômetros elas poderia ser espectro completo que seria isso que nos interessava porém elas vêm com o filtro de fábrica que é o infravermelho que corta a parte do infravermelho inteira para registrar somente a luz visível e nesse procedimento nós temos montar a câmera retirar esse filtro e voltar a montar a câmera que é um trabalho extremamente minucioso técnico e complexo e quem fez isso foi o professor Alexandre Leão que ele tem já uma expertise nessa nesse pesquisa então falamos já temos a câmera agora vamos falar das fontes de iluminação as fontes de iluminação nós temos aqui alguns espectros de iluminação então utilizamos para luz visível um bastão de LED em oknu que ele é RGB W que seria o RGB das três cores o vermelho o verde e o azul mas o W é o white que é o branco que é o espectro completo da luz visível e aí esse LED ele tem a capacidade de fazer o branco completo mas também tem a possibilidade de utilizar comprimentos de onda discretos por assim dizer o vermelho o verde e o azul então a gente tem o digamos o espectro da luz branca com o verde o vermelho e o azul e agora passemos a gente precisa do ultravioleta e do infravermelho e aí o que temos aqui são as fontes de iluminação do espectro ultravioleta e infravermelho e aqui temos as representações espectrais ou a distribuição espectral dessas duas fontes de iluminação então temos ultravioleta o que é que usamos é uma lâmpada fluorescente eletrônica luz negra que é uma luz assim que o pessoal usa que ela tem os comprimentos de onda de 365 e o pico de 403 nanômetros e o alaterno forense que é o de leste que é o LED ultravioleta e ela é específico de 365 nanômetros e o infravermelho utilizamos a lâmpada halógena aquelas amarelas muito fortes de 300 watts e essas lâmpadas halógenas elas têm digamos assim um grande range ou um grande intervalo de radiação e só que então ela passa por visível e tem uma grande parte no infravermelho aí o que acontece temos de utilizar um filtro porque a luz branca e a parte visível a gente já tem no LED e aí para a gente ter só o infravermelho a gente coloca um filtro científico da Kodak nosso que é infravermelho e ele corta a luz visível abaixo dos 720 nanômetros então corta todo o visível ultravioleta e deixa passar somente o infravermelho então passemos agora no nosso objeto de estudo então é o imaginamento multispectral do folio 24 ali de compromisso da Irmandade Nacional do Bom Sucesso de Caeterno Gerais e Secre do Soto pertencente ao Arteu e ele inclusive está sendo restaurado pelo Rodolfo então temos pronto o piso novamente o folio 24 e um detalhe da mancha apagada que provavelmente ou possibilmente foi por conta de umidade água essas questões então para a gente fazer isso aí o procedimento já técnico com a nossa câmera convertida com o espectro geração da imagem arquivo raw é um arquivo bruto que ele tem digamos assim ele tem uma aptitude dinâmica capaz de registrar mais informações o sistema de iluminação que já descrevi e ao menu do LED as lâmpadas florescentes de UV a lâmpada de presença vasta com o filtro IR aposto sobre na frente do objetivo e depois tem o processamento o processamento que nós usamos o TNG converta quando convertemos o arquivo raw para um negativo digital usamos depois o Photoshop o Bridge o Adobe Camera Raw para fazer os processamentos e o Photoshop para converter os arquivos em Tiffin 16 bits para poder dar entrada no outro programa que é o programa que realmente faz a análise dessas imagens e pode trazer informações as informações apagadas do daquela página e aí temos aqui fotografamos os dois comprimentos de onda e aí temos o primeiro a lâmpada florescente de UV outra violeta o segundo a lanterna de LED UV o infravermelho o azul o verde novamente e o vermelho o outro vermelho verde azul e o branco completo assim que é o espectro completo e a cartela de cor colo-checa que é justamente para a gente fazer a a correção né correção cromática né e fazer os ajustes necessários para chegarmos ao mais próximo possível da cor original do objeto aí convertemos essas imagens para monocromáticas preto e branco e adentramos então iniciando os procedimentos no image jaco que é uma que é a interface do programa esse programa ele faz o empilhamento das imagens para entrar no plugin do PCA né e esse empilhamento o que acontece ele de acordo com a ordem de entrada das imagens no image j para fazer o empilhamento muda completamente o resultado no PCA e aí dentro das possibilidades né quer dizer se você pegar e fazer uma análise como diria fator leal ou de probabilidades em nove se fosse nove daria acho que 360 mil possibilidades né e a gente tem que fazer isso à mão né tem computador que faz né no caso que eu fiz né e aí né tivemos a oportunidade de chegar a algum resultado e aí o resultado inicial foi esse né quer dizer dentro da mancha do fólio né uma primeira ele já sai a segunda imagem ali do meio é o apagamento né já com o princípio da resolução é como ele sai do PCA e a segunda imagem já é digamos assim usa fatores né de contraste etc essa imagem pode ser muito melhorada em softwares de edição de imagem né e e como a parte por exemplo não apagada se ela sumir assim a gente tem o original né não dá pra ser como direi o melhor dos dois mundos né mas já temos um resultado significativo e aqui comparando só a mancha do fólio que temos temos aqui a luz visível a imagem PCA e o ultravioleta em uma primeira análise também revela alguma coisa mas a imagem PCA revela quase que se você abrir a gente consegue um paleógrafo e tal pode chegar se a gente melhorar a imagem né com certeza então temos essa primeira imagem aí e aí veio outro procedimento né com outros ajustes do do Photoshop na entrada do imageJ né conseguimos a primeira imagem foi negativa e essa imagem foi conseguimos em positivo né então é promissor as possibilidades da da fotografia multispectral né em revelar leituras apagadas passou aí passou e agora comparando as três imagens né temos a imagem apagada do fólio da mancha d'água a primeira negativa e a outra positiva né com possibilidades de melhoria das várias imagens através de soft né Photoshop ou PIP ou Camera Raw né esses programas de edição de imagem passou aí e aí em relação a esses processamentos né estamos desenvolvendo tutoriais operacionais né é o da Esquiena já está em fase de testes né numa fase beta né alguns alunos né até a Ana que era aluna do curso de artes digitais né e se lembra de animação ela era monitor de fotografia do professor Richard Leão e ela operou e chegou nos resultados através desse tutorial o outro ainda tem fase de ajuste dos procedimentos nos softwares né que aí já gasta uma demanda um tempo você tem que chegar naquela questão e você consegue introduzir como direita com a certa facilidade né facilidade no sítio aqui na edição e aí temos pois é aí temos a ficha técnica aqui né do trabalhamos né então imaginamento muito espectral na hora lá de gerar as imagens né então foi o professor Alexandre Leão com Alexandre Costa no caso eu isso pode aparecer no álbum do Rodolfo Zaniboni né com o livro né com o autodá e para essas amêndas e mais que eu fiz né teve a geração dos espectros né para validar as 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 fontes de iluminação e realmente elas poderiam digamos nos atender dentro da fotografia multispectral e eles foram os espectrômetros que utilizamos né o I1 Pro o CECONIC C7000 e o espectroradiômetro da Torvalax que é o digamos assim da tende ele tem uma grande range ou intervalo de registrar informações então aí contamos com a colaboração né no caso o professor Alexandre a Birreta Santos e a Camila Boas que são do curso de conservação e estavam como concisa na iniciação científica lá no ILAB né no laboratório de documentação científica primária da Escola de Belas Artes coordenado pelo professor Alexandre Léa e aqui temos as referências que utilizamos né vários artigos inclusive tem mais até né para fazer esses procedimentos esse procedimento que utilizamos ele é um procedimento utilizado na biblioteca do congresso dos Estados Unidos né a Fenella France e a Megan Wilson elas tem um digamos assim uma grande expertise nesse assunto e temos algum tivemos acesso a algumas técnicas e aos processamentos então estamos aqui então para nós é gratificante né é extremamente gratificante poder colaborar né num trabalho interdisciplinar né característica da conservação e trazer à luz é digamos essas partes apagadas desse folio desse livro importante livro de compromisso né e trazer é uma arqueologia da imagem praticamente né você chegar a esse resultado para nós abre grandes possibilidades dentro da fotografia multispectral e aí é isso e muito obrigado pela atenção aplausos aplausos Obrigada.